Ai, minha mão! Fala! Galera, tudo beleza? Gente! Caraca, você que me faz rarqueada! Não fez isso, sério! Gente, a gente bolou um desafio que, cara, eu acho que eu vou perder mas eu conto com a torcida de vocês e é da seguinte forma eu vou mostrar aqui que eu acho que não está aparecendo lá na câmera nós temos uma corda aqui e aí a gente vai ficar na beirinha da piscina Ai, meu Deus do céu! Segura, tem que ser com uma mão só, né? Com uma mão só? Com uma mão só, não vai durar nada Segurando, só que a gente vai ter que estar inclinado eu não vou mostrar agora para a gente não... Para a gente não... já... se machucar, sei lá Primeiramente, não façam isso em casa de jeito nenhum a minha mãe já não queria deixar a gente fazer que ela está achando que a gente vai destruir o alçapão que é onde a gente amarrou a corda E vai ser isso, gente cada um vai segurar uma ponta da corda que está amarrada ali no alçapão depois... Será que a gente consegue mostrar? Espera aí, vou mostrar para vocês o alçapão, gente Olha Cadê ele? Ali, ó, gente Está amarrada ali a corda no alçapão como vocês podem ver E a gente vai ficar aqui Eu vou pôr uma câmera especial para pegar melhor a gente E a gente vai ficar aqui segurando essa cordinha inclinado para trás Eu não sei se o alçapão vai aguentar para começar Mas, caso aguente vai ganhar quem conseguir ficar segurando mais tempo nessa posição um pouco mais para trás ainda É sinistro É, vai ser difícil E a gente combinou aqui entre si que o prêmio vai ser um vai ter que pagar um rodízio de pizza para o outro Ah, e eu vou segurar até amanhã Eu vou segurar até amanhã Eu levo mais dificuldade Pode fazer assim, enroscar assim, ó Não, só a mão na corda Não pode nem enroscar a corda, ó Caramba, vou segurar aqui assim, ó É assim, ó É pra ficar difícil Ai, posso que o carro... Gente, é muito difícil Muito difícil Não façam em casa Pode se machucar quando cair, ó Olha lá Ai, você ainda tem isso aqui Não, eu não posso segurar até a ponta É, se chegar aqui... Não, mas não vai chegar Se chegar aqui eu já estou lá dentro É muito longo Então, galerinha Vai colocando aí a hashtag De quem vocês acham que vai ganhar Será que eu vou conseguir segurar mais tempo que o Rui? Será que eu vou surpreender? Será, gente? Eu sou mais leve, então é menos peso É, mas também tem menos força Vamos ver, galera Na verdade é força, é resistência É resistência, gente Então, ó Vai colocando aí nos comentários Quem você acha que vai ser o último a soltar essa corda E vai deixando, ó Muito like Quem ainda não se inscreveu no canal? Firme igual uma rocha Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações A receber o aviso Assim que a gente vai dar água Se inscreva também no canal Família Jakubovic Que eu tenho postado vários vídeos divertidos lá E no canal dos nossos cãezinhos mais fofinhos desse mundo Mundo do Pimpe Picles E... Siga a gente também no Instagram, galera Mundo da Rei do Rui E Mundo do Pimpe Picles Então... Acompanha o vídeo Bom, gente Estou aqui Já estava treinando para nadar? Solta Olha o bonecão do posto Soltando os braços, me preparando Eu não sei se eu vou levar vantagem nisso, não Eu estou com muito medo Eu não sei explicar o medo que eu estou Já peguei aqui o meu lado E, ó Deixa eu ficar com esse lado Você está com o lado no pôs Pode ficar, ó Tranquilo Tanto faz Ele está com o lado no pôs Só cuidado quando você não aguentar Vai, solta de uma vez Senão tu vai escorregar e tua mão vai bater aí Então troca Ai, gente Que medo É melhor a gente Fica você mais para lá e eu mais para cá Para a gente não se machucar Um 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 Três E... Vai Tem que ser mais para trás, hein Mais Eu estou mais para você Não está mesmo Estou sim Não está mesmo Ai, meu Deus Está escorregando já Estou escorregando Gente, que isso É muito difícil Ai, cara Eu estou muito mais para trás que você Por quê? Porque eu estou mais para trás aqui Você tem que ir mais para trás O problema é seu Eu não tenho que ficar mais para trás Eu estou mais para trás Eu estou mais para trás não É mais difícil Mais? Eu estou mais para você Eu não estou não Não está Olha só Pode ir mais para trás Senão eu vou puxar mais para frente Muito difícil Minha mão está escorregando toda Mas para trás você está muito reta Eu vou mostrar ali na câmera, gente O Rui está roubando Eu não Digo, é aqui Olha onde eu estou Você tem que descer mais Não dá Mas tem que descer Minha mão está escorregando Eu não quero saber Eu não quero saber Eu tenho que descer Você está roubando, cara Não vale Minha, olha aqui Sério Falando sério Para trás Mas não dá Gente, eu vou voltar aqui Olha só Não é questão de não Está escorregando Minha mão está escorregando Escorregou, solta Você tem que ficar na mesma posição que eu Totalmente para trás Senão fica fácil Concorda, gente? Eu estou na mesma posição Não está Você está aqui Olha só Você está aqui Você ainda não está Junto aqui Caramba, cara Olha aqui Ombro com ombro Oh, meu Deus Eu não vou conseguir Ela escorrega muito Gente, que isso Você está voltando Não estou, não Estou assim Não estou, não Olha a perna Como eu tenho que ficar para trás Olha para cá Você é muito chata Então está Não Eu não Vai para trás Vamos ficar do lado do outro Gente, olha só O Ruiz está roubando Não pode Você tem que ficar Na mesma posição que eu Senão você leva vantagem Entendeu? Não vale segurar assim Como? Já falei Não vale amarrar Tem que segurar assim Está o ombro com o ombro E a perna tem que ir para trás Minha perna tem que ir para trás Minha perna tem que ir para trás Assim, olha Caramba, minha mão escorrega muito Eu sei Mas é isso Isso, agora sim Eu estou mais que você Você voltou Então, se eu voltar Vou jogar aqui Gente, é muito difícil Você está segurando Não estou não Não estou não Para trás Olha o ombro para frente Olha aqui No meu lado Olha aqui Desce Desce Ai minha mão Gente, o Rui roubou Ele ficava mais para frente Você se jogou que eu estou mais para frente Olha só Eu vou dar um pause Vou rever Se eu achar que ele roubou Eu vou exigir melhor de três Eu estava mais para trás A perna mais para trás Muito mais inclinada Ai minha mão está doendo Gente, mostra a mão A mão machuca muito Meu, meus dedos estão vermelhos Gente, é horrível Não consigo nem esticar o dedo direito O Rui roubou Ficava voltando para frente Caramba Não aceita perder mesmo Gente, eu vou dar um pause aí E vamos ver se vai ter melhor de três Bom galera Para começar É muito difícil A mão machuca demais Agora já passou um tempo Mas não sei se vai dar para ver aí O que a gente decidiu fazer A gente decidiu colocar a câmera em outro ângulo Porque no ângulo que estava A gente não conseguia ver A gente não conseguia ver Se o Rui e eu estávamos na mesma inclinação É muito importante para ser justo Que a perna esteja na mesma inclinação E o ombro Porque eu estava me sentindo mais para trás E acabei Então a gente resolveu fazer uma melhor de três Com a câmera aí de tiratema Para a gente ver se vai ficar na mesma inclinação Resumindo Perdeu e não está aceitando Vai perder de novo Então vamos lá Vamos lá Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui Para você não ir bem Você está usando esse pôrido Não estou não Não estou mesmo Então vamos trocar Vamos Eu vou colocar ele assim Que aí não machuca Então vamos lá Inclinação igual Você molhou tudo aqui Estão os dois molhados É justo? Não, o meu não está molhado Vamos lá Pô, é Molhou minha mão agora Para de ser reclamou, cara O meu negócio está intacto Zinza Vamos lá Um, dois, três e... Olha a inclinação, gente Olha a inclinação Depois vamos ver quem está mais inclinado Ai meu Deus Agora que está molhado é muito mais difícil O Rui não consegue nem falar É, vou ficar concentrado Eu não quero perder para você Trouxa Deixa a perna aí, retona O que que foi? Quase cair Gente O mais difícil É que machuca muito a mão Além da força Precisa ter o jeito Olha o Rui lá para a frente, Ana Está lá para a frente, Ana Vou subir também Diga, olha para cá Está muito para frente Desce Que isso Desce Desce a perna Desce a perna, caramba Desce a perna Isso Isso Eu estou aguentando Solta, ué Não Não está aguentando, solta Não Olha a perna para trás Isso, agora você está perfeita Agora você subiu Você subiu Desce O Rui está fazendo toda hora isso assim, gente Eu estou aguentando Desce, não Olha, se subir, perdeu É assim, isso Tem que ficar nessa É isso aí, gente O Rui estava usando a tática Que para descansar ele subia Não vale É isso aí Toma Terceira com uma mão só Terceira com uma mão só Olha só, gente Terceira dificuldade Uma mão só Em minha mãe de juíza É isso Vamos lá Bom, galera Agora nós temos uma juíza Porque cada um está aqui Se dividindo falando que eu estava fazendo errado O Rui estava falando que eu estava errando Eu estava falando que ele estava errando Então, ó Uma juíza para se alguém subir Pegar alguma ajuda Coisa parecida Ela vai falar Não, não, não Rui subiu Então, agora vai Mano Se alguém sair da posição E vier mais para frente Seja a perna Seja o ângulo de ombro Manda voltar Agora é com uma mão só, hein Uma mão só Agora não dá para voltar Como é que vai voltar com a mão só? Então, ó Vai Valeu Viu? Escolha com a mão que é mais forte Está muito certa Não, eu não sei com a mão é mais forte Não, espalha logo Você está me ferrando Vai Vai Espera aí Está mesmo a inclinação? Você está um pouco mais inclinada Viu? Desce, irmão Agora sim Ai, meu Deus Está muito difícil Não consigo nem falar Para, irmão Não vale Gente, não vale falta Oi Está subindo Está subindo Ele acha que a cabeça conta A barriga está subindo Aí Isso, cara Eu vou morrer Ai Será que seja Eu vou segurar o outro lado Eu vou segurar o outro lado Gente, é muito difícil Oi, está voltado Oi, está voltado Oi, estou vendo você Eu não aguento mais Cai, desgraçada Não vale Não vale Não aguento mais, cara Não aguento mais Oi, você está subindo Não aguento mais Ai, ai Olha aí Estão toda machucada Foi difícil Foi, valeu a pena Valeu Porque agora eu ganho Um rodízio de pizza Gente, acho que o Rui merece uma revanche Se vocês acharem que o Rui merece uma revanche Deixem aí, ó Vamos deixar uma meta Para revanche Dois likes Cinco mil likes É uma meta muito baixa Cinco mil likes Para revanche Eu acho que você vai ter que treinar Para essa revanche A minha mão está doendo Dói muito, gente Dói muito Então, galerinha Vai deixando Muito like Quem ainda não se inscreveu no canal Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Receberam o aviso Assim que nós postarmos o vídeo, galerinha É importante ativar o sininho, galerinha Que aí vocês vão sabendo Assim que a gente posta É isso aí E se inscreva também no canal Família Jacubovic Que a gente tem postado vários vídeos divertidos lá E no canal dos nossos cãezinhos Mais fofinhos desse mundo E sigam a gente também Mundo do Pimp e Picles É, eu já estou lá na frente Siga a gente também no Instagram, galera Mundo da Rede do Rui E o Mundo do Pimp e Picles Então Nos vemos no próximo vídeo